Música Botar mel e de que maneira? Se desde o início do programa temos estado nós a falar de beleza de beleza de Angola claro que a minha próxima convidada ela tem uma beleza inigualável ela é linda tem um nome igualmente lindo ela tem um sorriso de espantar pois vocês vão conhecer porque seria perfeito ser ela a falar da primeira pessoa porque ligada sei lá as reportagens vocês já conhecem esse rostinho de algum lado mas vão confirmar e saber um pouco mais dela aqui no nosso Doce Café Seu nome é complicado Seu nome eu própria não sei pronunciar e como não sei pronunciar para não meter água que tal perguntarmos a própria porque a única coisa que eu decorei do nome dela é que ela se chama Vique ah isso chama-se é a Vique que nós vamos ter no Doce Café Olá querida Olá como é que tu estás querida Vique tudo bem é que para mim ficaste mesmo Vique certo? diz lá para Angola o teu nome por favor Vitoslavia Bento Vitoslavia tem que fazer boquinha né nem por isso é Vitoslavia Bento Vitoslavia mas isto é para ti estás habituada a dizer o teu nome desde pequenina é para quem está a dizer isto assim pela segunda terceira ou quarta Vitoslavia meu Deus Angoleta vou andar nome o nome não é português é búlgaro é búlgaro vamos perceber como é que esta mulher angolana que nasceu em Angola Luanda no Sambila no Sambila ainda por cima se chama Vitoslavia pode? vamos embora minha querida vamos embora vou pedir-te por favor aqui minha querida Vique o tempo está bom está quente não está ainda tempo de gripe pois nós precisamos de Vique por isso dá energia positiva aos nossos telespectadores conta-me minha querida este nome é búlgaro búlgaro é da bulgária é da bulgária hum foi da ex-namorada da ex-colega do meu pai ah vê lá vê lá o meu pai teve uma professora com esse nome foi da ex-professora dele ex-professora mesmo ou namorada vê lá bem bem é que há pessoas que dizem que foi namorada mas ele diz que foi professora e que era alguém que estava assim por em cima dele então Samuel os dois foram feitos diz ele né pois que era alguém que de uma maneira ou de outra ajudou-lhe muito durante a formação dele ok ótimo é alguém que ele muito gostava e que tinham boas relações também então e pegou então no nome desta professora e deu o nome da primeira filha fez a primeira eu sou eu sou a segunda filha primeira filha da minha mãe segunda filha do meu pai mas na altura em que bem a minha quando a minha mãe estava grávida ainda de mim enquanto falas querida eu vou servir nosso chá pode ser pode obrigada então tia Dina quando a minha mãe estava grávida de mim meu pai não sabia da existência da minha irmã mais velha porque ela nasceu no Namib e a mãe trouxe a Luanda quando tinha 3 anos e o meu pai tomou então conhecimento do que tinha outra filha outra filha quer dizer até ali eras a primeirinha a mais fofazuda e tal depois descobres que não era afinal não era bem assim não era bem assim mas olha que eu fui a única filha da minha mãe digo assim né primeira e única filha durante 10 anos da minha mãe eu fui caçula durante 10 anos dos meus pais são os meus credo imagina olha essas tuas lindas covinhas vem da mamãe ou vem do papá do papá acredito eu a minha mãe não tem covas não tem covinhas não ou foste do Brasil também para fazer como é que foi isto agora é moda eu não mexo eu não mexo no rosto não mexes não e não tenho necessidade sou tão jovem claro é verdade eu acho que tu tens tempo ainda ainda estás a crescer eu estou ainda tenho fase de desenvolvimento e de crescimento também e de crescimento acho muito bem olha minha querida reporta certo mas fala-nos um pouco mais da tua profissão também também eu vou falar como repórter repórter há um ano já quase praticamente é isso há um ano era isto sempre que gostavas de ser era assim tanto mais na altura em que eu ia para o ensino médio eu disse ao meu pai que eu queria fazer jornalismo ele olhou para mim e disse nós jornalistas não temos nada então não, mas eu gosto não, não vai fazer isso vai fazer um curso técnico vai fazer eu fiz ciências físicas e biológicas vai fazer um curso técnico para posteriormente fazer engenharia mas eu disse que não gostava daquilo esta coisa dos pais tem que definir o futuro dos filhos é complicada muito, muito complicada quer dizer ele não perguntou do que é que gosta disse tu vais fazer é e como é que foi o teu interior como é que tu obedeceste o papá ou diplomaticamente deste Zucaviandongo pois, mas eu ainda tinha dito eu ainda fiz o curso a vontade dela no ensino médio de eficiências físicas e biológicas mas depois na universidade é que já não foi bem assim claro porque não estava no teu interior depois não estava não estava não estava mas ainda assim descartei a possibilidade de fazer comunicação social ou de entrar para o mundo da comunicação social pois então na universidade bem vou fazer recursos humanos não mas tenho que fazer engenharia não vou fazer recursos humanos e pronto lá foi só que passado algum tempo claro participei num casting cá na tvzinha foi a coisa pegou a moto pegou 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 e tu arrancaste que maravilha bem vinda querida eu sei que tu és um dos rostos aí de vários programas nossos cá não é? sim como começaste no show de domingo no show de domingo exatamente depois fui para o Zimbando já fiz algumas reportagens aqui para o nosso processo de sentido claro esta linda cara tinha que passar também para o processo de sentido afinal estamos nós todos os dias pela manhã e de manhã para dar boa disposição não há nada melhor que uma cara laroca como a tua ai meu Deus olha e mais e mais e agora o que é que estás a fazer por além de estar aqui neste lado o que é que temos mais? bem agora os nossos telespectadores os amigos da TV Zimbol terão um novo programa hum temos surpresas sim tem Víctor Slavia temos vamos ter surpresa boa então quer dizer começaste com o repórter e se calhar já catapultaste para outros patamares já uau conta-nos é novos desafios né surgiu um novo desafio eu vou contar vou contar aqui a Dina será a primeira pessoa a saber que bom é um segredo estou tão feliz primeira mão o sexto sentido para nós é uma felicidade e uma honra primeiro obrigada por confiares em nós também eu vou falar então podes contar eu vou contar vem aí o programa Sem Filtro Sem Filtro é o nome do programa hum que vai surgir na grelha da TV Zimbol exatamente Sem Filtro sem filtro então quer dizer que o líquido o líquido vai jorrar assim todinho e não vai ficar nenhuma gota será que isto é assim um visual este programa como é que é é um programa de é um programa de entretenimento mas que nós vamos abordar vários temas da nossa sociedade é um programa também de informação também tem caráter informativo nós também informamos em que tem cinco apresentadores a melhor parte é esta cinco programas sem filtro vai cair o líquido todo com cinco apresentadores exatamente fala-me desta é fantástico estará Elizabeth Martins que também é outra cara nossa outra cara nossa estará a nossa querida Ondina de Abreu Ondina por isso que eu estava vendo muita sanha de ela ultimamente havia barba e estará a Ondina estará a nossa Jacqueline de Salovo certo também estará o Giovanni comandala o único homem mas o Giovanni aguenta com vocês todas ele é pequenino ele é pequenino o meu Giovanni mas o Giovanni tem umas energias positivas só dele então aquelas imagens que vimos é o tal programa sem filtro é o programa sem filtro e quando é que vai estrear querida? provavelmente na próxima segunda-feira já porque estamos agora a ensaiar estamos agora a ensaiar não sei o que para chegar a para quando as pessoas receberem o nosso programa ficarem estarem a sério vai ser segunda-feira a partir de que horas? das 15h30 às 17h das 15h30 às 17h é um programa assim como um cariz mais jovem certo? bem mais jovem rostos jovens novos novinhos tal como eu a Elisabete a Jaque a Ondina o Giovanni e pessoas e rostos já conhecidos que bom acho que tem não sei se diria vantagem mas pronto são rostos já já conhecidos ainda bem olha então estamos todos muito curiosos segunda-feira das 15h30 certo? certo às 17h às 17h às 17h sem filtro chama-se o programa sem filtro eu não vou eu estou curiosa de ver agora esta turma turma de atrevidas com o meu comandala faz favor de cuidarem bem do meu comandala o comandala é o nosso bebê é o nosso bebê um homem entre mulheres só podia ser eu digo que eu acho que quem diz bendito seja o homem entre as mulheres pensou no Giovanni ora demais é que tu chamais de chata querida meu amor és um carinho tá? Victor Slavia não se esqueçam deste nome Victor Slavia e muito menos deste rosto porque vocês vão passar a ver esta cara linda esta cara laroca nu sem filtro certo? certo manda beijinhos bem vou mandar um beijinho não um beijinho não um beijo para minha mãe para minha irmã Deisa Deisa Bento para meu pai para minhas irmãs para toda a equipa do programa sem filtro do novo programa para as minhas colegas a Elisabeto a Giovanna a Jaca bem para todas as minhas colegas e só né e um beijinho para ele também um beijinho bem grande para ele e um beijinho e um beijinho